E aí, baraca, sem trairagem, hein? Pô, mano, como é que eu faço pra vender uns produtos ilícitos aí, velho? Tipo, umas alfaces, uns pó, tá ligado? Um rebete pra dor de cabeça, não sei se você aqui não entende. Como é que faz pra vender? Não, então, ó, aqui ainda tá meio estranha essa parte aqui. Que bosta, mano. Queria fazer um procedimento aí, mano, não dá. Tava louco. Nós fomos lá, mano, a polícia chegou lá causando mó caô lá, viado, querendo algemar eu. Eu vou te dar uma multa, eu vou te dar uma multa de 3 mil porque você tá dirigindo um carro sem carteira. Eu falei, não, o carro tá aqui, mas eu não tô dirigindo. Quem, o senhor me viu dirigindo um carro? Eu não tô dirigindo um carro, o carro tá aí, o carro é meu. Não, mas você tem que ter CNH pra comprar o carro, velho. Mentira, onde você viu isso? Isso não existe. Não tem que ter CNH pra comprar o carro. Você tem que ter CNH pra dirigir o carro, velho. Só falar que tirou no nome da mãe. Só falar que tirou no nome da mãe. Tá louco, velho. Aí, viado, tô ouvindo sirene, mano. Não, é Samu, é Samu, é Samu. Caralho, moleque. Os caras não vão colar, não, viado. Que demora, porra. Cadê os caras? Poxa, os caras são enrolados demais, viado. Vai tomar no cu, mano. Mano, não tem um SMS ali pra ver se eles vêm, caralho. Tá difícil, velho. Olha eles aí, ó. Não, mata ele não, mata não, mata não, mata não. Aê, destruíram meu carro, mano. Caralho, velho. A polícia veio pra cima de nós. A polícia colou, velho. A polícia colou, velho. Acho que não cabe não. Eu matei ela, tio, matei a polícia ali. Bora aí, bora aí, bora lá. Eu tava lá comprando a arma, tá gente? Cara, doitado. Ah, acho que o cara matou a polícia, velho. Cadê o Portuga, viado? A gente tá com... O Portuga ficou no meio do caminho, velho. Foi preso, foi morto, lá pro M. Não, tá me zoando que eu tava com a porra do Bello. O quê? Olha aqui. Por que vocês foram deixar a porra da arma com o português, cara? Vocês não sabem que português não pensa direito, viado? Tu fala. Não, velho. A gente não pegou a arma, o animal. Eu fui lá comprar a arma. A polícia chegou e conseguiu comprar a arma. Mano, eu quero saber cadê a arma do cara? Cadê a arma do Diogo? Eu não peguei a arma dele, mano. Me deixa numa garagem aí, baraca. Se o seu carro tá aqui, você quer pegar a garagem pra quê, mano? Não, eu quero levar em dois carros, tipo. Em duas motos. Cadê a arma do cara, galera? Não, arma do cara. Não sei, tio. Vocês é burro, mano. Dá pra não se feita o quarto. A gente tá com ele mesmo, velho. Como é que vocês perdeu a arma do cara, viado? Mano, foi... A gente não conseguiu dar a arma do cara, ficou com ele aí, velho. Ô, Diogo, você tá me casando, você tá, você tá querendo me trair de ô, porra? Você falou que o cara tinha pegado sua arma, viado essa cara aí. Ele falou que não pegou sua arma, que arma tá com você, cara. Não, eu pensei que você tinha pego, porra. Não, tem que pegar a arma que tem que colocar no inventário. Pelo amor de Deus, Diogo, pelo amor de Deus. A confiança fica onde? A gente comprou uma arma, a gente comprou uma arma. Eu comprei uma arma, as polícia tava lá, mas eu te compravava. Ai, meu Deus, são polícia atrás, polícia atrás, polícia atrás, polícia atrás, polícia atrás, polícia atrás. Fica esperto. Eles subiram ali. Vou esconder, vou esconder, calma, calma. Eles tão ali na rua de trás, na rua de trás, na rua de trás. Vamos, a gente tem que pegar. A gente tem que pegar um carro diferente, velho. Vocês tão com a arma aí, vocês tão com a arma aí pra atirar neles? Onde é que tá marcado, velho? Eu tô com a pistola, eu tô com a pistola. Só uma pistola, velho, não adianta. Mano, mano. Não, não atira, não atira, não atira neles. Ah, eu tô na frente? É na frente, é eles? Não, não, não. Não atira neles, não atira neles. Não atira neles. Se vê, eles não atira. Que porra que marcaram aqui, velho? Se eu atirar é pior, 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 viado. Que merda é essa aqui, velho? Mano, se as polícia colar de novo, velho, eu vou matar tu mim aí, não, tio. Como é que a gente tá aí? Tio, se... Ô, faz o seguinte, tio. Mano, já desça o carro e levanta a mão. Desça o carro e levanta a mão, pega o cano aí, pega o cano aí. Desça o carro e levanta a mão, seu pau no cu. Bora, viado, bora, bora fudido, seu viado. Mete bala nesse merda aí, vai, mete bala nesse merda aí. Meu pau no cu. Você tá achando que o rolê vai ficar assim, seu arrombado? Hein, seu merda? Você me respeita, seu bosta. Ninguém mexe comigo e fica vivo pra contar a história. Dá um lute nele, dá um lute nele, baraca. Porra, dá um lute nesse otário aí. Apera esse otário aí, vamos levar o carro dele embora, que o carro dele agora é nosso. Tá maluco, rapaz. Sai de perto de mim aí, velho, sai de perto de mim pra não dar bug, não. Tranquilo, tranquilo. Bora aí, cuzano, até lá. Vê que você consegue pegar a água dele aí de se arrombar do bicho do cara. Se arrombar tá achando que eu tô gritando por quê, caralho. Me respeita, maluco. Tenta a sorte aí. Tuzano de estrada, viado. Se fudeu, pau no cu do caralho. Demorou. Acabei teu olho roubado. Você tá mexendo com o lado, gente. Basta o pau na cara dele aí, ô, jantos dias. Só vou marcar território, porra. Tomou no cu. Trouxa. Caraca, você tá parecendo um tiririca que esse porra desse negócio aí, ô, chave. Era o objetivo, velho. Ó, o cara tá maluco aqui, ó. Vem me dar morrinho. Vem dar de mim, porra, assim, que vai. Faz esse tapa do rosto aí. Cara, a gente tem dinheiro agora, não tem? Mano, é o duro que agora a polícia vai colar atrás. Mas se a gente juntar o nosso dinheiro e comprar um... Não dá de comprar uma casa, sei lá, alguma coisa na favela? Calma, calma, calma. Vamos juntar um... Vamos dar um jeito de fazer grana. Tem que passar no banco primeiro. Marca o banco, que tá mais próximo da gente aí. Ô, velho. Nós tinha que... Ô, baraca, baraca. Não é melhor, né? Esse... Pô, discorda, né? Fá erradinho, velho. Porque, assim, tá muito ruim, né? Se perde, faz assim, ó, bora. Beleza, mas vamos... Vamos fazer o... Corre do banco aí. Marquei. Agora fazer. Marca o banco aí, marca aí. Marquei, é só... Só da minha volta aí, ô, bar. Mano, se eu ver a polícia agora, tio, vai ser o seguinte. Eu vou deixar ela perder. Na hora que ela tiver, tipo... Antes dela algeimar nós, tio, eu vou pegar e já vou matar ela. Vamos lá. Obrigado.